Música Eu vi um desenho nas costas do meu pai Sigo a inconsciência das dores morais Eu garo uma vaca com um péssimo, né? Viajar sob a lua que barra o sedante Música Eu vi um desenho nas costas do meu pai Me cortasse o cabelo, me cortasse o nariz Fim de mal, escrevesse a constituição Se eu nunca quisesse quem me dava Eu vi um desenho que ainda sou A violência apagasse a dor que eu senti Me seco, reto, me sento a moral Se eu nunca lembrasse o estado do meu pai Se eu nunca me quisesse quem me dava Te eu nunca 추가o Me an researcho que eu me comparei Eu vi um desenho nas costas do meu pai Eu vi um desenho nas costas do meu pai Eu vi um desenho no futuro E aí 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 E aí